Música Pessoal, olha nós aqui de Poço de Vitória Mais uma oportunidade, não foi Manoel que você vendeu? Foi Rapaz Acho que é de alta, né? De alta, né? Graças a Deus Eita pessoal, eu não tenho nem o que expressar Diante de tantas mensagens positivas, né Manoela? Isso mesmo Agradecemos a cada um de vocês Pelo apoio, pelo carinho, pela solação Agradecemos de coração De coração, hoje é dia 1º de abril, rapaz Chegamos aqui quando? Dia 30 Dia 30, ó É tanta coisa que a pessoa perde até o tempo aqui, pessoal Então, ó Somos felizes da vida Pelo carinho de vocês Vocês têm expressado um carinho maravilhoso para conosco Muitas mensagens positivas Muitas mensagens de incentivo Somos gratos demais Deus tem colocado anjos, né? Ao nosso lado Para nos ajudar, nos fortalecer Então, é isso Nunca desista, né? É, nunca desista Os seus objetivos Ó E nós estamos aqui por que, Manoela? Fala aí um pouquinho Eu estava aqui porque eu tenho um incendamento na cidade aqui Aí o médico ficou preocupado Porque ela voltou Mas fiz a ultrassom Fiz, ralx Graças a Deus Deu tudo certo E o médico deu até um sustinhozinho a gente Diz que se fosse um negócio grave Ia ter que abrir, né? É, ia ter que abrir Para fazer uma drenagem Fazer uma drenagem Significa o que? Outra cirurgia, né? É, uma pequena cirurgia Eita, menino Mais não deu nada Graças a Deus A taxa melhorou mais ainda Melhorou mais ainda Que bom, né? Pessoal Para quem está pela primeira vez E não sabe Essa situação Que nós estamos passando Manuela Ela recebeu um transplante renal Tá certo, gente? E estamos vindo para cá Para Recife Nós somos de Alquim Perto de Caruaru E Viemos para cá Para Recife Fazer Aqueles exames de rotina, né? Aquele tal de check-up, né? É E Aí o médico Olhou os exames Aí Manuela se queixou De um pequeno Sangramento Num dos pontos Não foi? E Ele disse Olha, é melhor fazer Uma ultrassom Só que essa ultrassom Já estava marcada, não era? Apaguei 25 de maio Muito tempo para esperar 25 de maio Aí era muito tempo Para esperar Porque Renal é coisa de emergência, né? É E Assim Ele internou Porque internado A liberação pelo SUS É muito Mais rápido E foi mesmo Foi Já ontem Fizesse essa ultrassom E hoje O resultado saiu Graças a Deus É o resultado que você viu, né? Vai para casa Que bom Para a honra E a glória do nosso Deus E se ele está cuidando de nós Então vamos embora para a viagem Vamos embora para a Alvinha É Vocês viram aí Ela estava almoçando Tinha acabado de receber A notícia da Alva Né, pessoal? Então Vamos lá Vamos lá Vamos para a viagem Vamos embora Cuida menina Cuida menina Vamos para a viagem Olha o carrinho tudo certinho aqui Ele chama aqui fora Tudo legal Até isso Deus cuidou, tá vendo? Dessa forma Tem que puxar, né? Para tentar É É desse jeito I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've seen a lot of change Been through a lot of pain Take that out Samuel Look I'm helping I'm going back a year ago I'm going back a year ago Fest and approved Now I'm getting ready Thank God I'm getting ready Look I'm getting ready Oh Manuela come here Look My leg is in this Okay Come here Come here Mostrar para o pessoal, nosso pé de cilindro é ela. Não foi? Deixado, pelo menos deixado dessa vez, ó. De outra vez tirado tudo, não foi, Manorão? Eu fiquei espantado quando eu vi essa igual a madura. Mas também com um guarda desse aqui, eu acho que vou chegar com o pé de cilindro, Manorão. Cadê a sua mira? Mãe, Naila. Só chega a noite. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo, essa foi a nossa viagem. Estamos agora, agora vamos descansar, ficar à vontade em casa. E... só me toca. Só me toca. Né? Né, Samuca? Isso aí, agora nos próximos vídeos. Se ajeita para não ir para a feira. É, e pescar também. É, e pescar também. Isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.